Colegas vereadores, vereadora que nos acompanha aqui no plenário, que nos acompanha através da TVL da internet, com a ajuda da TVL eu quero trazer aí uma matéria que a gente fez aí, uma conquista importante na região da Grande Velha, que é a pavimentação do Morro do Encano. Beleza, estou aqui no Morro do Encano, ponto final de ônibus, logicamente mais um trecho para frente ainda até a TVL em Daial, mas desde lá de baixo, a pavimentação da rua concluída. Uma luta de anos, valeu a pena a nossa luta, as nossas indicações, as nossas cobranças, o nosso trabalho na Câmara de Vereadores sempre, em nome dos moradores aqui do Morro do Encano e todos aqueles que passam por aqui diariamente. Uma obra importantíssima, uma conquista aqui para a região da Grande Velha, da qual fizemos parte. A gente, obviamente, que agradece a todos os envolvidos, me lembro das manifestações, dos protestos, das reuniões, tivemos reuniões aqui na Escola do Valmir, reuniões aqui na Casa de Moradores, reuniões, me lembro, desde a época do saudoso secretário, Paulo França, que a gente teve muitas prontativas no início dos projetos, e de lá para cá a gente nunca desistiu até essa obra sair do papel. A pavimentação do Morro do Encano concluída, a sinalização agora feita, aí é qualidade de vida, Deus, a lama, a poeira aos buracos, agora também a valorização dos imóveis, uma obra importante para a Grande Velha. O seu trabalho não vale. Tem a sequência ali do vídeo, não sei também por que o vídeo está dando esse problema, o vídeo tem qualidade, foi feito com qualidade, e agora na transmissão aqui está essa, não vou falar aqui, mas, enfim, vamos ver o que aconteceu. Tem mais uma situação aí que a gente traz como positiva, além dessa, que é a pavimentação do Morro do Encano, pela qual a gente tanto lutou, que é uma outra melhoria que a gente vinha solicitando lá na região da Franz Miller, com a ajuda da TVL no Ribeirão Guibirinho. Beleza, estou aqui na rua Franz Miller, no Ribeirão Guibirinho, na rua Velha Grande, é uma obra importante sendo executada aqui, aqui onde tinha uma erosão, aqui bem nessa curva, próximo do ponto de ônibus, inclusive, e está sendo feita a contenção, uma travessa nova colocada no Rebilloc, era tubulação de concreto antiga ainda, e estava bastante perigoso aqui, corredor de ônibus aqui, tanto o ônibus da Blu Mobi, mas também o ônibus que vai levar e trazer as crianças da ONG, São Felipe Nera, que tem o sítio aqui também, bastante risco, além do risco aos moradores que passam por aqui, são várias famílias. Nós trouxemos aqui há um tempo atrás o fiscal Silvinho, levamos isso à Secretaria de Serviço Urbanos, a conhecimento do secretário Ricardinho, e agora está sendo executado o trabalho aqui, a contenção, o arrancamento de pedras, e também a nova tubulação com o Rebilloc, conforme as fotos e imagens aí também. O trabalho não para, todos os bairros da nossa cidade. Beleza, dando sequência, isso aí é mais um problema resolvido na comunidade, tem também a questão da pavimentação da Rodolfo Bretz, que mostra só as imagens, porque como os vídeos não estão saindo de acordo com como a gente fez, aí deixa assim, sem áudio. A gente esteve lá ontem na Rodolfo Bretz, que só de forma breve, é outra rua que a gente... Olha lá a situação atrás, você já vê a situação dessa rua ali, é um morro, uma comunidade que sofre lá no bairro Velha Grande, e nós conseguimos a emenda com a deputada Ana Paula, e estamos só aguardando agora a Secretaria de Obras resolver junto à Caixa para poder listar, e na sequência a hora de serviço para a gente resolver aí a pavimentação da Rodolfo Bretz, que é uma das piores ruas também, lá do bairro Velha Grande. Então, aí só de forma breve, já que o tempo está quase aqui concluindo, mas na sequência as fotos ali. Com relação também, hoje pela manhã acompanhei o pessoal da topografia, da Secretaria de Obras, fazendo o levantamento lá já para a pavimentação asfáltica, em breve, do início do bairro Velha Grande. Outra emenda parlamentar, que conseguimos com a deputada Ana Paula, e vamos dar adeus a esse paralepípedo horrível, esse calçamento detonado ali no início do bairro Velha Grande. O acesso ao bairro Velha Grande será virado uma página também. Então, são obras, melhorias e ações, porque conosco o trabalho não para. Obrigado.